Queijo de liquidificador. Os ingredientes para esta receita são 1 xícara de queijo ralado, 1 ovo, 1 xícara de polvilho doce, 4 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, 1 xícara de chá de leite. 1 xícara de polvilho doce, 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL